salve salve turma que acessa a rede e hoje vamos dar uma passeada aqui pelo povoado de urussu município de mairi na bahia pra você que está fora matar a saudade e você que não conhece passar a conhecer hoje então vamos dar uma passeada aqui pelas ruas é do município aqui de mairi no povoado de urussu pra você matar um pouquinho a saudade é esse calçamento aí foi o calçamento que foi feito recentemente né deixando o urussu muito mais bonito essa aqui é a entrada é vindo a entrando aqui em sentido urussu né na casa de seu liquinho próximo aqui da casa de seu liquinho e aí mostrando pra vocês que acessa a rede que está fora né pra matar saudade um passeio aqui pelas ruas do urussu município de mairi na bahia muita gente de fora aí e sempre curte nossa nossos vídeos sempre tá acessando nosso canal e matando a saudade aí né município de urussu município de mairi urussu é ali tá fábrica né logo ali tá fábrica onde eles coletam a polpa a polpa da cajá do umbu e vende também para outras regiões aqui tudo calçado agora né tudo bonito mostrando pra você tá sempre acessando o nosso canal tá fora né matar um pouquinho a saudade e aí mulher bom dia e a turma aqui dando talento também nas ruas barrendo deixando tudo bonitinho e aí tá 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 e aí e aí a turma aqui tá limpeza pública tá deixando tudo bonito aí e aí tá e aí tá e aí tá urussu tá grande né e aí aqui e aí aqui tem essa área de quando o pessoal espaço de lazer aqui e aí vai ser construído uma praça aqui né futuramente uma praça ainda não sei exatamente onde vai ser mas tem projeto para construção de uma praça aqui e aí e aí mostrando pra vocês aí que tá longe mas tá um pouco a saudade povoado de urussu município de mairi na baía é logo ali na frente o o campo do renato né é mostrando aqui também aí ó a turma dando tratamento aí é o dorinho mais o branquinho o rio todo mundo aqui batendo um papo mostrando para turma aí é dando talento aí né podendo as aves o campo do renato logo ali é o pessoal brinca com babinha né uma bolinha tudo tudo bonito aqui tudo calçado né olha que bacana aí né você que tá fora matar saudade aí eu vou seguir no sentido anjico agora né a casa do renato tá logo ali é aqui é o pessoal brinca com baba né é o pessoal que tá fora aí e gosta de brincar um babinha é ficar aí matar a saudade né muita gente fora aí que sempre curte nossos vídeos e mata a saudade aí aqui é a saída aí depois do bar do renato que tá logo ali que já é saída sentido a anjico né sentido a anjico e aí mostrando para você que acessa a rede aí sentido anjico tudo calçadinho bonitinho né essas ruas aqui era desburacada era cheia de buraco mas olha como é que tá hoje tudo bacana tudo calçadinho arvorizado né prefeitura sempre dando aquela manutenção também pessoal da limpeza ali já é a saída do anjico né depois do bar do renato então mostrando para vocês aí que acessa a rede Urussu município de Mairi e chegando ao final da nossa do nosso vídeo agradecendo a todo mundo que curte e compartilha e só dizendo para você né um forte abraço a todos e até o próximo vídeo valeu turma finalizando aqui o nosso passeio pelo povado de Urussu município de Mairi na Bahia um forte abraço a todos e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo